Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de pão caseiro aqui no canal e eu te ensino uma receita, gente, que é a cara do finalzinho de tarde, aquele pão de leite bem fofinho e quente e super fácil de fazer. Então bora deixar de conversa e partir ou então fazer essa receita. Combinado? Bora lá! E pra começar essa receita nós vamos precisar de um liquidificador pra gente dar o pulo do gato dessa receita de pão, facilitar aí metade do processo, tá? Então aqui dentro do copo do liquidificador eu começo colocando uma unidade de ovo, em seguida acrescento 250 ml de leite morno, aqui eu acrescento também 4 colheres de sopas de açúcar, estou utilizando açúcar cristal, agora vem 2 colheres de sopas de óleo, tá? Óleo de girassol que eu estou utilizando, mas se você quiser substituir o óleo que eu coloquei aqui por 2 colheres de sopas de manteiga ou margarina, pode ficar à vontade, tá? Agora eu venho com 1 colherzinha de chá de sal e 2 colheres de sopas de leite em pó, da marca da sua preferência. É só tampar e bater por 30 segundinhos até tudo ficar bem homogêneo. Feito essa primeira etapa, nós vamos para a segunda. Dentro aqui desse bol maior, eu coloco 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, tá? 3 xícaras de chá, gente, é aproximadamente meio quilo, tá? Junto a isso, eu acrescento um envelope de 10 gramas de fermento instantâneo biológico seco, dou uma misturadinha aqui, ó, com a mão mesmo, tá? E a gente começa a acrescentar essa nossa mistura. Vou colocar toda de uma vez, que aí depois, se precisar de farinha de trigo, a gente adiciona. Vamos mexer bem aqui com uma colher primeiro, tá? Até ela ficar um pouco mais consistente. Ó, aqui ela já ganhou consistência, não vai precisar mais de farinha de trigo. Foi bem exato mesmo, vocês estão vendo aqui. Pode ser que aconteça na sua casa de precisar, porque depende muito da umidade, tá? E do tamanho do ovo. Aqui eu já venho com a mão, ó, apertando bem. E assim que ela conseguir, assim, ó, formar meio que pegável, tá? Ela ainda tá grudando, tá, gente, ó? Mas não coloque mais farinha de trigo. Eu vou pegar só um pouquinho dessa daqui, que tá na própria tigela, ó. Dá uma espalhadinha aqui. E a gente vai começar a sovar essa massa, tá? Ela ainda tá grudando na mão, mas daqui a pouco, é só você lavar a sua mão, porque às vezes a massa finge que tá pedindo farinha de trigo, mas não é. É a sua mão que tá suja de massa que fica grudando, tá? Então não acrescenta, lava as mãos. E aqui a gente vai sovar bem. E aqui, gente, é só você sovar por aproximadamente uns 10 minutinhos, tá? E da mesma forma que ela pode precisar de farinha, ela também pode precisar de um pouco de líquido, tá? No caso, se ela precisar de líquido, você adiciona leite morno, certo? Aqui eu vou sovar bem, ó, sempre rasgando a massa e juntando. Depois dos 10 minutinhos, ó, assim que ela ficar sem grudar nas mãos, e você conseguir fazer uma bolinha, ó, você vai apertando ela pra baixo, tá? Ó, de cima pra baixo e juntando. Que ela fica assim, ó. Olha que linda que ela tá. Tá vendo? Bem macia, ó. Não está grudando nas mãos, ó. Perfeita, né? Agora a gente pega aquele bowl lá, ó. Coloca essa massa aqui por cima, tá? Vou pegar aqui um filho, ó. Um fiozinho de óleo, bem pouquinho mesmo, ó. Passar aqui em cima só pra ela não dar uma ressecada, tá? E vamos cobrir com um paninho de prato ou um paninho, um lencinho que você tem aí na sua casa. Aqui a gente vai deixar essa massa, ela dobrar de tamanho, tá? Aproximadamente uns 40 a 50 minutinhos, dependendo aí de onde você esteja. Deixa no local mais quentinho da sua casa. E ó, pessoal, ó. Olha essa massa aqui, o tanto que ela cresceu. Que coisa linda. O que é que nós vamos fazer agora? Tirar essa massa aqui do recipiente. Tirar o ar de dentro dela, tá? Ó, apertadinha. Vamos fazer meio que um rolinho, ó, com ela pra gente poder cortar os pães. E aí, gente, você vai cortando do tamanho que você quiser, tá? Eu vou cortar os meus aqui de dois em dois dedinhos. E aí, pessoal, vocês podem abrir a massa com um rolo assim, tá? Ou então com a mão mesmo, uma garrafa, um copo. Eu vou ensinar vocês a modelarem desse jeitinho aqui, ó. Você vai enrolando. Quando chega aqui, você vai fazendo assim com a mão, tá? Que é aquela maneira mais tradicional, tá? Do pãozinho, ó. Deixa eu trazer aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Que aí ele vai ficar altinho. Aí sempre vocês deixam essa partezinha da emenda pra baixo, na hora de assar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E realmente, gente, não tem segredo, tá? É bem simples, ó. Massinha aberta, você vai enrolando. Chegou aqui perto do finalzinho, ó. Vem com as mãos, juntando e apertando um pouquinho, ó. Tá vendo? Aí dá uma juntadazinha assim. Ele fica esse pãozinho a coisa mais linda, ó. Que vocês já viram. O que é que nós vamos fazer? Dentro de uma forma untada com manteiga e margarina, vamos posicionar eles. Vem novamente aqui com o nosso paninho, ó. Vamos deixar ele crescer novamente. Ó, pessoal. Passaram-se aqui o tempo. Olha que coisa mais linda que eles ficaram. Aí a gente vai pincelar aqui por cima uma geminha de ovo com um pouquinho de leite. Isso daqui vai deixar ele mais douradinho, brilhosinho, tá? Na hora que a gente for assar. Bem simples. Eles cresceram bastante, tá? Coisa mais linda. E aí a gente já leva eles pra assar, tá? Fornir uns 180 graus até eles ficarem bem douradinhos. Uns 30 minutinhos é o suficiente. Agora bora lá, levar pra o forno. Eu vou passar um pouquinho de manteiga por cima, tá? Só um pouquinho mesmo. Ele pega, dá esse brilho incrível, tá vendo? E dá um saborzinho a mais. Eu adoro fazer esse processo. Então é isso, gente. Já peguei aqui meu pão. Tá fofinho demais. Tá parecendo um travesseiro, sabe? E assim fica super gostoso. Isso daqui com um cafezinho... Tô cortando aqui um pedaço pra mim, tá? Fica perfeito. Vocês precisam fazer esse pão em casa. Então é isso, pessoal. Espero demais vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Comenta aqui embaixo se você já fez pão caseiro alguma vez aí na sua casa. Eu espero todo mundo no próximo vídeo. Super beijo e até lá. Tchau!